Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre Gabriel Diniz, mais precisamente, quem foi Gabriel Diniz e o que ele contribuiu para a nossa música nordestina. Mas antes de ouvir o vídeo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando todos vocês que este é um canal de entretenimento, onde eu trago polêmicas, notícias, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. O momento que eu estou fazendo esse vídeo é dia 25 de maio de 2021 e agora no dia 27 completa-se dois anos que nosso eterno Gabriel Diniz se foi. Por isso eu estou fazendo esse vídeo mais para fazer uma homenagem a esse cara que contribuiu demais para a nossa música nordestina. Mas enfim, vamos ver um pouco da reportagem que eu separei aqui para vocês. José Gabriel de Souza Diniz, popularmente conhecido como Gabriel Diniz ou GD, nasceu no dia 18 de outubro de 1990 na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele que fez história no forró com inúmeras músicas estouradas e dono de um talento e de um carisma em par. No dia 27 de maio de 2019, com apenas 28 anos de idade, Gabriel Diniz nos deixou. Ele que foi vítima de um acidente aéreo na cidade de Estância, em Segipe. Assim, o meio artístico teve mais uma grande perda. Mas quem foi Gabriel Diniz? Natural da cidade de Campo Grande, na adolescência, sua família mudou-se para João Pessoa, na Paraíba, onde ele foi criado. Logo mais ele passou a estudar engenharia elétrica, onde a música de fato entrou em sua vida. Com o sonho de se tornar um grande cantor, ele criou uma banda de garagem com seus amigos, onde iniciou suas apresentações cantando em algumas festas na UFCG. E não demorou muito para ele se tornar uma sensação entre os jovens de sua cidade. Com seu talento e sua carisma, ele foi chamando a atenção de vários empresários, até que ele passou a ser vocalista de uma banda maior e bem mais organizada. Começando ali a sua carreira profissional, que logo mais iria conquistar todo o Nordeste brasileiro. Aos 19 anos de idade, ele passou a ser vocalista da banda Forró na Farra, banda essa que fazia parte da Luan Promoções e Eventos, onde pela banda ele conseguiu fazer um grande sucesso com a música O Show Terminou, entre várias outras que supostamente você conhece. Gabriel Diniz também passou pelos grupos Capim Comel e Cavaleiros do Forró. Sua passagem pelo Cavaleiros entre os anos de 2010 para 2011 lhe renderam grandes conquistas, sendo um dos maiores sucessos a música Só Quem Amou, chegando a vender mais de 2 milhões de cópias na época. Iniciou a tão sonhada carreira solo. Naquela altura, ele já era considerado como um dos grandes nomes da música nordestina. Em sua carreira solo, o cantor possuiu 6 álbuns lançados. Em 2016, GD Art The Park Ao Vivo. GD Live e GD Verão. Em 2017, ele lançou o álbum intitulado como GD. Em 2018, ele lançou o álbum Gabriel Diniz Na Ilha Ao Vivo. E em 2019, ele lançou o álbum A Vontade. Ao longo de sua carreira solo, ele gravou música ao lado de grandes nomes da atualidade, como Wesley Safadão, com a música Quem Chorava Hoje Ri. Ele também lançou música com Simone Simari, a música Só Da Nós Dois. Ele também lançou música ao lado de Gustavo Lima, a música É Hora de Dar Tchau. E também lançou música ao lado da dupla sertaneja Jorge e Matheus, a canção Paraquedas. Já no ano de 2019, o cantor emplacou o hit Jennifer. Com a música, ele bateu recordes com mais de 231 milhões de visualizações no YouTube em poucos meses na época. E a música também entrou na lista das 200 mais ouvidas do serviço de streaming também naquela época. Além da música ser uma das mais tocadas do verão de 2019. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Para fugir do habitual da época, ele inovou seu estilo musical. Uma mistura de forró estilizado com swingueira ou popularmente conhecido como pagode baiano. Dando assim destaque à percussão no forró, com o uso pré-poderamente das congas e rapniks em suas músicas. Um grande exemplo são as músicas Vamos Pra Boate, Sabe de Nada Inocente e Balança. Após realizar uma apresentação na cidade-feira de Santana, na Bahia. No dia 27 de maio de 2019, Gabriel Liniz seguia em destino a Maceió para se encontrar com seus pais e comemorar o aniversário da namorada. Que coincidentemente completava 25 anos. O monomotor que ele estava caiu em instância no sul de Sergipe, assim causando a morte do cantor, do piloto Abraão Farias e do copiloto Linaldo Xavier Rodrigues. Pois é rapaziada, como vocês viram no vídeo aí, a importância que Gabriel Liniz tem para a nossa música nordestina. Como vocês viram ali, ele foi um dos primeiros cantores, ou se não foi o primeiro, a dar valorização à percussão dentro do forró. O forró dele era bastante diferenciado dos demais. Como vocês viram, ele misturou o forró com o pagode baiano ou a swingueira, como algumas pessoas conhecem. Então ficou um forró bastante swingado este forró dele, que até hoje ainda é valorizado. Embora com o piseiro aí está em evidência no momento, esse tipo de forró de Gabriel Liniz, até hoje, as pessoas gostam bastante. Mas enfim, deixe aqui nos comentários o que foi que você achou deste vídeo. Bom gente, muito obrigado por vocês nos assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo, tamo junto.